Chau no meu cavaco, fala meu banjo, vamos aprender uma série de músicas, um repertório sensacional que eu montei aqui pra você, ó. Bem simplificadinho, músicas fáceis de tocar, música pra cava quinesiante, montar um repertório e tirar uma verdadeira onda na roda de samba, hein. Coloquei aqui, ó, Sorriso Maroto, Turma do Pagode, Revelação, Exalta Samba, Zeca Pagodinho. Coloquei também aqui um pagode lá da Casa Verde sensacional, que eu quero ver se você conhece, se você vai comentar o nome desse pagode, se você já ouviu esse pagode por aí. Certo? Se você não é inscrito, já se inscreve, vem pro projeto Cavaco de Churrasco, aqui eu tô te ensinando, de um jeito simples e fácil de tocar cavaco, te passando um repertório aí bacana, já tem uma série de vídeos aí, pra você tirar uma onda na resenha, fazer o seu repertório, sentar numa roda de samba e tirar uma onda com qualidade. Se você já é inscrito, deixa um joinha pra fortalecer, deixa um comentário que sempre fortalece. Se você não tem o material do projeto ainda, não deixa de conferir na descrição aí o material completo, com mais de 150 videoaulas, cifras, tem 300, batucado, tem batucado, tem dicionário de acorde, tem dicionário de acorde, tem PDF pra estudar, tem PDF pra estudar e tem o grupo agora, fechando agora, dia 10 de janeiro, hein? Dia 10 de janeiro fecha o grupo, não entra mais ninguém e a gente vai até fevereiro numa mentoria, fazendo aí o acompanhamento de vocês que estão adquirindo o material. Todo mundo tá gostando? Você vai gostar também, então vem junto pro projeto. Pega seu cavaco, pega seu banjo e vão aprender essa série de músicas sensacionais. Vamos lá então o projeto começar aí, ó. Quente do Tien, Fá maior, ó, simbora. Fá maior, projeto, ó. Quente do Tien, Bicicicidade, Cimemó, Cimemó. Música progressões, ó. Fá maior. Fá menor e facete. Cimemó. Cimemó menor. E agora, outra parte, ó. Mesma coisa, ó, vai segurar uma progressão só. Vamos lá, uma progressão no começo, vai começar agora, certo? Dão o verso de um aqui no redão. Fá maior, segura. Fá menor, segura. Fá menor, segura. Fá menor, segura. Fá menor, segura. Fá menor. Fá menor, segura. Fá menor, segura. Fá menor, segura. Fá menor. Agora a gente vai fazer outra pra juntar com essa aqui, hein. Vamos lá, projeto. Fá maior, hein. Hoje eu pensei na gente o dia inteiro, e até chorei lembrando que eu Sigo a volta com você, e ela me ama bem parecida com a outra Eu estou ligado e morro a minha, o meu nome não vou fazer duas correções Hoje eu me lembro que tem que ser, o meu nome não quer mais Sem ser louvor, sem saída, sem ter essa dor Sem ter um beijo, cheiro, sem calor, sem carinho Sem cheira, não é o nosso conceito Sem usar o anel, sem sorriso, sem meu tropeu Sem ser espalho, sem olhar pro céu, sem demão, sem caminho, sem lua de mel Sem parar, vou pra outro lugar Que sempre faz eu Veste as minhas ruas pra dormir no frio Lenta no altar Que me prometeu Que seria eterno e me daria um filho Vamos pegar mais uma, bem significada também E agora vamos lá, mi maior, hein? Vamos lá, projeto, mi maior, hein? Vamos começar agora, ó Com 1, em 2, em 3, em 4 Mi maior Mi 7 Lá maior Lá menor Seis também vai dar um destaque nessa música, ó E esquecendo Que se a gente nasceu a nossa amarela Que nos madrugados ter a sala Mas no nosso cheiro, né? Sinta felicidade e nos carrega E se pôr no lugar Seu pede Lá maior E quando ele toma rena Lá maior Seu pôr no lugar Seu pôr no lugar Seu pôr no lugar Uma maior verdadeza mundial Vai lá, vem sem brincadinha lá Então, arrumou outro acorde pra você tirar uma onda Caminho das flores, revelação, certo? Vamos pegar uma outra com um pouquinho mais de acorde agora Simbora, você Ré menor, não, simbora Arte Popular Te vejo no A7 Som menor no A7 É menor no A7 É menor no A7 É menor no A7 Som menor no A7 Tá E agora sim, é Deixa o show acabar É menor no A7 Lá, é menor no A7 É menor no A7 É menor no A7 É menor no A7 Pode mudar os cheias E agora sim, é menor no A7 É menor no A7 E agora sim, é menor no A7 E é isso aí, ó Um cidadinho, um regrezinho pra você tirar um pouco na resenha Vamos pegar mais rima, vamos lá e simbora Vamos lá, projeto, três acordes A menor, I benol e E benol Vamos voltar aqui, vamos nela A menor I benol e E benol segura Vamos lá, sihim,News foi o descanso A menor, I benol e E benol salvo Basta em sentir o pabra já que eu não vou paga nas outras Mais significadinho pra você tirar uma hora Cheque, me amou, voá Cheque, me amou e vou voá Tá me cremicado, ó A menor, 7 I benol e E benol Se tem o pabra já que eu não vou paga nas outras A menor, não tem o pabra já que eu não vou começar Mas a gente fez acordes, ó E nela Aí ó, eu vou me implementar, tá vendo o cheiro? Certo? Agora sim a música vai se tirar uma onda com três acordes, hein? Vamos pra mais uma música. Música é nada de pensar em despedida. Lá maior, simbora, hein? Vamos lá. Lá maior segurou. É. E sete. E lá. Pode fazer um dos dele no menor, do 3 na corda 3. Certo? Um shape de lá mesmo. Lá maior segurou. É. 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 E sete. Lá. Ó o dedo 3. Certo? Certo? Assim ó. Bem significado. É. E sete. E lá. Três vezes. Mais um. É. E sete. Segundo e lá. Segundo e lá. Faz dois de sete agora. Ó. Três vezes. Três vezes a vida no fim. Minha adversária em despedida. Com o coração do céu. Faz três de caras. Eu quero você na minha vida. Ó o seu sete agora. Lá. Ó. Cinco. Linha. E sete. Entende. Quem sai de despedida O meu coração não quer separação Não é você na minha vida Alça o sete Alça o amor em paz Se você me chama O prazer esporte Quando a gente ama Boa! Já mais uma agora, hein? Agora eu vou colocar duas pancadas Aquelas que não pode faltar Aquelas clássicas no pagode Música Te Amo Essa aqui é sensacional, hein? Sim, bora aprender ela aqui, ó Bem na cabeça Tó Sol Sol menor Lá sete é menor Lá menor É sete Lá menor do sol sete Repete a progressão Tó Sol Sol menor Lá sete é menor Segurou Segurou Se eu tiver Lá sete é menor Lá sete é menor E sete é menor É sete É sete É o melhor do sol sete Posso? Lá sete é menor Sou menor do A7 Só quero te dizer Preciso de você Tira o A7, senhor Tira o A7, senhor Não toca, não sei se é porrada, hein Dó maior, simbora Ah, aquela coisa estava mal O maior problema de escuta O meu A7 é menor Eu ia sair É a menor que o A7 é menor détrui o A7 É a menor. A7 é menor Dó maior Dó maior É a menor É a menor Eu ia sair Não toca, não puede Se é menor E agora ó, o menor são sete Só O dia que me faz sete E a menor Cisando que a gente me olhe, mas é a menor mesmo E já tá com a santa na quadra E agora eu me olhe, e agora eu me olhe E agora eu me olhe, e agora eu me olhe E agora eu me olhe, e agora eu me olhe O cara que você me olhe, e agora eu me olhe Apenas mais dano E agora eu me olhe, e agora eu vou te olhe Ar manso lírio Apenas mais dano E agora eu Geo Re superро E agora eu me olhe, e agora eu te olhe Agora vai o tempo a fermer os braços, quatro braços Para finalizar esse bloco sensacional Vamos começar esse bloco aí, ó. Vai com a cordinha em Ré maior. Simbora, ó. Quadradinho, ó. A luzinha pretinha. O pretinha. Aqui não é um decorno mais tranquilo, mas você pode juntar esse bloco que eu vou fazer aqui, ó. De Ré a Fá. Colocando para ferver todo o tempo. É fácil. Simbora. Agora prepara. Se você for na tua bolinha, eu vou fazer uma coisa por outra. É uma quadradinha agora do verso. E a escura é minha cora, o corpo 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 é minha cora e o corpo é minha cora. Passagem. Por causa da sua luzinha vai ser. O pretinha. O pretinha. O pretinha. O pretinha. O pretinho. O pretinho. O pretinho. É só quadradinho. O pretinho. O pretinho. O pretinho. Vamos pegar uma gordinha, eu vou te mostrar a passagem Pra você poder fazer, já ir pra Mi e depois ir pra Fá Então você tá em Ré maior, ó Pra ir pra Mi, já faz assim, ó Tá em Ré maior, segurou Fá menor Si 7 E Mi Vamos fazer essa aqui, ó Porrada Uma gordinha de malandro Esse aqui eu cantei muito lá na garrafunda Bati muito na formada louca, rapaziada lá Samba, Fred, ó Mi, Maiara, mais que a professora A seguir, ó A professora é essa Prepara-se o 7 Vamos fazer o 7 Vamos fazer o 7 Vamos fazer o 7 Vamos, prepara Vamos fazer o 7 Vamos fazer o 7 Vamos fazer o 7 Vai fazer o 7 Vamos fazer o 7 Só tem que tirar o árvore da perna Não tem que ter o 3 Daquele centro Tá na praça da padeira Não tem que ter o 7 Se o primeiro tem que ter um cone Deixa o poder dar Para o tempo Só tem que subir Estando cair Então, a gente tem que ir lá, a gente tem que ir lá, ó, e aí, ó, como é que a gente vai fazer pra ir pra Fá? Então, em Mi, segurou em Mi, faz Sol, Lenor, Gó, Sete e cai Fá, e vamos fazer essas duas aqui, ó. É, no Morro Cavaco Chora, então vamos pôr o Cavaco pra chorar, Fá maior, tirar essa onda aqui, ó, lá onde pagou de mora, exalta samba, juntando com essa é a hora, hein, e tirar uma onda, assim, bora. Fá maior, o surdo vai puxar, ó. Fim embora. Quadrado. Só tem essa preparação, porque o contexto vai ser quadradinho. Um Ré menor e um Ré 7. Fim embora. Vocadinho. Você consegue fazer? Não tem quadradinho. Fim embora. Fim embora. Olha a gente, só Prepara Só tem essa diferença O resto é tudo O rapazinho com o raio Repara, é certo Aí você vai ficar A gente vai ficar ligado A gente vai ficar ligado A gente vai ficar ligado Olha a cadinha De novo Vai você pegar, né? Repara Agora Segura, segura Olha a cadinha Olha a cadinha Olha a cadinha Olha a cadinha Segura Olha a fã e dá sete Sobrando a sete Fã 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 Fe Fã 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 E aí, o que você me diz? Gostou do repertório? Dá pra tirar uma onda? Músicas fáceis? Consegue tocar as músicas? Tá com dificuldade? Não deixa de conferir no link da descrição o projeto Cavaco de Churrasco. Completamos um ano aí, ó, com vários grupos já de mentoria, de acompanhamento, todos dando muito certo. O material 100% aprovado. 5 estrelas na Hotmart, só tá faltando você. O link tá na descrição. Te espero aí, ó, inscrito no canal, inscrito no material pra gente fazer esse projeto juntos. Se inscreve no canal, tem mais vídeos aqui e te espero no próximo.